Irão, o rei de Tiro, enviou seus servos para visitar e se apresentar diante de Salomão, pois ele havia conhecido seu pai Davi e o havia amado. Diante dessa visita, Salomão pediu a Irão que fornecesse madeira para começar a edificar o templo. Deus deu paz a Salomão em todos os sentidos. Então ele determinou a construção de uma casa para Jeová. Essa paz foi dada a ele em grande medida para que pudesse edificar o templo tranquilamente, sem interrupções. Assim Deus poderia habitar em meio ao seu povo e o seu povo poderia ter um lugar fixo para levar suas ofertas e realizar sacrifícios a ele. Sendo assim, Salomão solicita ao rei de Tiro que envie madeira do Líbano e servos para edificar o templo, pois entre nós, disse, ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidôneos. Em troca, se compromete em enviar ao Líbano os seus próprios servos para trabalhar com os dele e pagar o salário que ele considerasse conveniente para seus servos. Foi assim que Irão forneceu a Salomão toda a madeira que quis. Madeira de cipreste e de cedro. E Salomão lhe dava a cada ano azeite e trigo suficientes para que Irão e sua família se sustentassem. Assim, houve paz entre ambos e juntos decidiram fazer uma aliança. Salomão recrutou homens em Israel para enviá-los para trabalhar um mês no Líbano e nos dois meses seguintes para voltar para descansar em suas casas. Isso eles faziam em turnos, pois havia 30 mil homens. Foram divididos em três grupos de 10 mil cada um e assim trabalhavam rotativamente a cada três meses. Dessa forma, os servos de Irão, os de Salomão e os homens de Jebal, artesão habilidoso no trabalho com pedras, preparavam a madeira e as pedras para a fundação do templo. Graças unicamente a Deus, o povo pôde desfrutar de paz para cumprir com um dos seus planos, a construção de um templo para si. Salomão estava disposto a cumprir a vontade de Deus e a sabedoria que Deus lhe otorgou foi usada extensivamente para servir a este propósito. Hoje você também pode deixar que Deus o use para cumprir seus sonhos em sua vida. Para tanto, peça-lhe sabedoria. Que a graça do Pai acompanhe você no dia de hoje. Amém.